Tele Brasil Notícias E está começando a sua edição semanal do jornal Tele Brasil Notícias. Estaremos abordando a questão do Brasil que ganhou mais de 3 milhões de microempreendedores individuais entre os anos de 2019 e 2021. Também estaremos falando de saúde. O Estúdio do Ministério da Saúde está monitorando medidas de prevenção ao diabetes. E teremos também na parte de variedades o desfile em Brasília que comemorou o Dia Mundial do Algodão. Não esqueça de nos acompanhar sempre pelo Facebook ou então YouTube, Jornal Tele Brasil Notícias ou mesmo você que prefere informações impressas no Face, a Hora da Notícia. Ah, e na sequência teremos aí o Tele Brasil Esporte no ar e também o Polícia em Ação. E vamos à edição desta semana com notícias dessa e também das semanas anteriores. No ar! Tele Brasil Notícias E começamos essa edição falando do Brasil que ganha mais de 3 milhões de microempreendedores individuais. Tudo isso entre o período de 2019 a 2021. Exatamente, o número de MEIs ou microempreendedores individuais cresceu em torno de 3,6 milhões entre esse período de 2019 e 2021. Os dados, inclusive, são de uma pesquisa inédita divulgada pelo IBGE. Vamos conferir. Esse crescimento ocorreu, inclusive, durante a pandemia de Covid-19, deixando o mercado de microempresas maior do que antes da crise sanitária. Em 2021, havia 13,2 milhões de MEIs, quando, em 2019, eram 9,6 milhões. Os dados, divulgados pelo IBGE, com base no Cadastro Central de Empresas e Organizações Ativas no Brasil, também revelam que 38% dos MEIs exercem atividade na própria moradia. E indicam que, apesar da abertura de novas empresas nos últimos anos, o setor continua enfrentando vários desafios para sobreviver, como dificuldade de acesso aos mercados e aos mecanismos de crédito e, ainda, pela receita reduzida. Vamos agora, então, falar dos aposentados, porque eles consideram insuficiente a aposentadoria. É uma pesquisa feita com 2 mil aposentados de todo o país, que apontam as dificuldades financeiras dos brasileiros que vivem justamente esta fase da vida. Inclusive, a maioria dos entrevistados consideram a renda de aposentadoria insuficiente para cobrir somente as despesas de sua casa, ou seja, toda aquela despesa pessoal. Vamos acompanhar. Sete em cada dez aposentados no Brasil dizem não ter dinheiro para cobrir as despesas do mês. Para 69% deles, a maior preocupação é com a alimentação. E 49% dizem não ter dinheiro para gastos com saúde. É o caso deste servidor público aposentado. Ele conta que sua renda não é suficiente para o pagamento de plano de saúde, nem para guardar dinheiro. Quanto a eu viver dá, quanto a alimentação, medicamento dá, tranquilo, porque o meu salário, como servidor público, não é muito pouco, é um salário irrazoável. Agora, para eu ter plano de saúde já não, já me faz falta. Para eu ter plano de saúde é que está muito caro. Eu tenho um equilíbrio financeiro razoável, não tenho endividamento não. Agora, também não sobra dinheiro, não. A pesquisa da Serasa mostra que quase 60% dos idosos não fizeram planejamento para a fase da aposentadoria. E entre aqueles que juntaram dinheiro ao longo da vida, um em cada três já está consumindo as reservas financeiras, porque a renda da aposentadoria é insuficiente. O que a gente observa é que as razões, tanto para as pessoas acharem, para os idosos acharem o valor insuficiente, quanto para eles terem que gastar parte das suas reservas, são várias, reflexo de economia, de inflação, de vários fatores. Mas o principal que a gente observa é também falta de planejamento ao longo da vida para essa etapa. Saúde Chegou agora o momento de falarmos de saúde, porque o Ministério da Saúde, inclusive, está monitorando as medidas de prevenção à diabetes. Um estudo do Ministério da Saúde, também da Beneficência Portuguesa em São Paulo, está aí monitorando 220 pacientes com pré-diabetes. O objetivo principal é verificar as medidas de prevenção adotadas, se estão surtindo realmente os efeitos para controlar a doença à diabetes. Vamos observar. Que mal pode fazer um docinho depois do almoço, por exemplo? É um pequeno vício, mas todo mundo já sabe os males que o açúcar em excesso pode trazer. O prejuízo pode vir na forma de diabetes mellitus tipo 2, com dos níveis de glicemia. O índice de açúcar no sangue estão mais elevados. Em relação ao diabetes tipo 2, que representa cerca de 90% dos casos de diabetes na população, esses indivíduos apresentam um sobrepeso, obesidade, se encontram em torno de 40 anos de idade para cima. E a gente costuma dizer que é uma doença silenciosa. Esses indivíduos não apresentam sintomas. Por isso também que é importante fazer exames de rotina, estar atento à questão do peso, à prática da atividade física, uma alimentação adequada, para que a gente possa evitar o diagnóstico de diabetes tipo 2. Cerca de 14 milhões de brasileiros têm esse tipo de diabetes. Em todo o mundo, mais de 500 milhões de pessoas com idades entre 20 e 79 anos têm a doença. Apesar de não ter cura, é uma doença passível de ser controlada. No SUS, nós temos a possibilidade de ofertar um acompanhamento humanizado para essas pessoas. Existem medicamentos que são ofertados, tanto nas unidades básicas de saúde, como no programa da farmácia popular, que é um programa do Ministério da Saúde. Caso o paciente precise utilizar a insulina, há muito receio em relação à insulina, mas a insulina é um hormônio que o indivíduo não está produzindo. As agulhas são pequenas, também são ofertadas, é praticamente indolor. Aos 4 anos, o Edson descobriu diabetes. Começava, sim, uma rotina diária de injeções de insulina, aferição da glicose e muitos remédios. Era uma época muito difícil, em 1984, não tinha tantos recursos, medicamentos, alimentação também, não tinha nada que fosse dietético naquela época. E aí, desde então, os meus pais procuraram médico e eu fui diagnosticado. Desde então, eu tomo insulina para esse controle, porque meu pâncreas não produz nenhum tipo de insulina. E de lá para cá, a medicina também foi evoluindo, os medicamentos também evoluíram. E hoje eu faço uso de insulina sintética. Mas quem ainda é apenas pré-diabético pode prevenir em até 60% a progressão para o diabetes se passar a ter uma vida com mais saúde. Exercício físico hoje é uma prescrição médica. Agora, o Ministério da Saúde e a Beneficência Portuguesa de São Paulo fazem uma pesquisa com 220 pessoas já diagnosticadas com pré-diabetes para saber se as medidas preventivas estão dando resultado. A falta de ações preventivas pode fazer o paciente evoluir para um triste diagnóstico. A doença ainda pode gerar uma série de complicações, como insuficiência renal, cegueira, problemas cardíacos e feridas não cicatrizadas nos pés. E o pior, a cada ano, o número de diabéticos aumenta no país. Lembrando sempre que o Tele Brasil Notícia aborda as notícias dessa semana e também da semana passada. Dia das Crianças, vamos falar do Inmetro, que realizou durante a semana passada uma operação Criança Segura, justamente com o objetivo de verificar os produtos que são oferecidos para as crianças a nível, tanto no Dia das Crianças como também nos outros dias. A ação, coordenada pelo Inmetro, tem como objetivo evitar a venda de produtos perigosos e orientar os pais sobre os cuidados que devem ter na hora de comprar os presentes para o Dia das Crianças. O ano passado, nós fiscalizamos mais de 12 milhões de brinquedos. Desses, 27 mil foram reprovados. Encontramos metais pesados nas tintas dos brinquedos. A operação, que prossegue até amanhã, vai concentrar esforços em cinco produtos, brinquedos, berços infantis, bicicletas infantis, cadeiras de alimentação para crianças e carrinhos de bebê. Cerca de 100 fiscais atuarão em todos os estados brasileiros. Os estabelecimentos em que forem encontrados produtos irregulares terão até 10 dias para apresentar defesa ao Inmetro e estarão sujeitos às penalidades previstas na lei, que incluem multas que variam de R$ 100 a R$ 1,5 milhão. Todos os brinquedos certificados pelo Inmetro são realizados em ensaios e perícias em laboratórios, simulando exatamente os riscos. A nossa orientação é que os pais verifiquem a ostentação do selo do Inmetro e não façam aquisição desse produto. Nós sabemos que muitas das vezes os pais procuram apenas verificar o preço. O que nós orientamos é que façam uma fusão do preço e do selo de segurança. Com isso, teremos um dia das crianças mais feliz e seguro. Saúde Vamos agora então falar de saúde, porque foi aprovada a proposta que autoriza a venda do plasma sanguíneo. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a proposta de emenda constitucional que autoriza a venda do plasma sanguíneo. Hoje, a doação é voluntária e a produção e a venda dos hemoderivados é feita exclusivamente pela empresa brasileira de hemoderivados e também biotecnologia, a Hemobras. O texto agora segue para ser aprovado e também segue posteriormente para a Câmara dos Deputados. Um tecido que contém água, sais minerais e proteínas e representa 55% do volume do sangue. O plasma é utilizado no tratamento de hemofilia, doenças autoimunes, câncer, entre outras. E, de acordo com a Constituição, não pode ser comercializado. A PEC que autoriza a venda pela indústria farmacêutica é criticada pelo Ministério da Saúde e preocupa quem precisa de derivados de sangue. O Sistema Nacional de Sangue que nós temos hoje, o Sinazan, ele foi construído de uma forma muito bem estruturada depois de um momento catastrófico que o mundo viveu, que foi o episódio da AIDS. E, a partir daí, os países passaram a tomar medidas sanitárias para garantir a segurança da coleta, processamento, armazenamento e transfusão desse plasma. Para o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Conazens, a permissão legal de comercialização de plasma prejudica todos os brasileiros ao pôr em risco a equidade e a universalidade de distribuição de hemoderivados no Sistema Único de Saúde. A PEC do plasma pode ainda diminuir os repasses ao SUS. Nós temos a vinculação de investimento para a saúde. E aí, com o projeto de lei, que está em votação, a partir do momento que permite a União desvincular a sua responsabilidade de investimento, nós teremos 18 bilhões que deixarão de ser investidos em saúde. Atualmente, a Hemobras faz o fracionamento de 30% do plasma doado. A expectativa é que, a partir de 2025, passe a processar 80% desses hemoderivados, que podem ser repassados diretamente ao paciente por meio de uma transfusão ou transformados em medicamentos. Entidades favoráveis dizem que a mudança resolve problemas da Hemobras. Dentro de uma estrutura ligada a Hemobras, nós temos aí um cenário ruim. Nós produzimos muito pouco daquilo que é necessário. Nós temos um atraso aqui que deve ser rapidamente corrigido. A PEC visa rever isso, porque ela cria condições para a participação da iniciativa privada. O placar na CCJ foi de 15 votos a favor da comercialização e 11 contra. Quem votou a favor destaca o acesso de mais pessoas ao insumo. Quem votou contra fala dos prejuízos ao SUS. Eu espero que, com essa decisão, a gente consiga dar mais acesso para trazer empresas para investir no país em inovação e novas tecnologias para fazer a plasma férias, que é fundamental para a fabricação desses hemoderivados, que são muito importantes tratamentos de doenças raras e que terminam sendo negligenciadas no nosso sistema único de saúde. Plasma, que é um componente do sangue, não é mercadoria. Assim, inclusive, abre um leque para que outros órgãos possam ser comercializados, o que nós somos contra. E então nós votamos contra na CCJ, vamos contra no plenário. E nós esperamos que a gente derrube. O que nós temos que ter é uma discussão de qual é o SUS que nós queremos e resgatar um pouco daquilo que foi colocado na Constituição. Nós queremos um SUS forte, um SUS que tenha garantias, um SUS que nos seus princípios, da universalidade, da equidade, da integralidade, seja de fato um patrimônio do povo brasileiro ou não. Ou nós queremos comercializar o SUS e dificultar o acesso à população. E ainda falando da questão de saúde, o ministro Alexandre Padilha criticou a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado de uma proposta de emenda à Constituição que permite que as instituições privadas façam coletas, estocagem e comercialização de sangue humano. Vamos observar. Não é só gravíssimo o fato de você transformar isso num produto a ser vendido, mas tem um risco sanitário relacionado a isso. Eu quero explicar para as pessoas isso. Porque quando você começa a transformar isso em algo a ser vendido, na prática, empresas privadas, bancos privados de sangue, vão captar um volume cada vez maior desse sangue para vendê-lo e com isso, na prática, se reduz as regras de controle sanitário e descarte de sangue que pode estar contaminado. Nem todo mundo sabe, mas precisa as pessoas saberem. Por exemplo, hoje, quando a pessoa vai doar sangue, ela tem que responder a um questionário. O banco de sangue identifica-se nesse questionário, tem qualquer fator de risco, qualquer vulnerabilidade que possa aumentar o risco de transmissão, porque não existe nenhum diagnóstico, não existe nenhuma técnica de diagnóstico que seja 100% exata e precisa para captar, inclusive, infecções que a gente não conhece. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Telebrasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. E chegou agora no Telebrasil Notícias o nosso momento jurídico. O momento jurídico de hoje aborda a questão de viagens aéreas. O STJ definiu que a tarifa de conexão devia ser paga por companhias aéreas e não pelo passageiro. Uma decisão, então, da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, que, inclusive, você vai acompanhar nessas informações direto para você. Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça define que tarifa de conexão deve ser paga por companhias aéreas, não pelos passageiros. Os ministros do colegiado negaram o pedido do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias para que as companhias aéreas não fossem obrigadas a pagar a chamada tarifa de conexão instituída pela lei que dispõe sobre a utilização e a exploração dos aeroportos e das facilidades à navegação aérea, como contraprestação pela alocação de passageiros em conexão nos aeroportos. Para a primeira turma, havia previsão em lei de que as empresas fossem responsáveis pelo pagamento da tarifa, não sendo cabível ao judiciário rever a disposição legal expressa. O artigo que previa a tarifa de conexão foi revogado em 2022, mas a ação declaratória foi ajuizada pelo Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias em 2013 e, por isso, ainda era necessário resolver a controvérsia sobre a cobrança durante a vigência do dispositivo legal. De acordo com o sindicato, o preço público só é legítimo se for cobrado de quem efetivamente usufruiu do serviço, o que não seria o caso das companhias aéreas em relação à conexão aeroportuária. E lembrou ainda que a tarifa de conexão é semelhante à tarifa de embarque, que é cobrada dos passageiros. O relator no STJ, ministro Gurgel de Faria, destacou que ao entender que o pagamento da tarifa de conexão era de incumbência das empresas aéreas, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu interpretação literal à lei. Segundo o ministro, nessa hipótese, o sindicato poderia buscar apenas a via legislativa ou alegar eventual infringência à Constituição, tema que não foi apontado no recurso especial e que, caso estivesse presente no litígio, resultaria em competência do Supremo Tribunal Federal. Polícia, levanta a mão! Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime Polícia em ação Confira! Muito bem, vamos falar agora de datas marcantes e acontecimentos no Brasil. Tivemos aí o desfile em Brasília, semana passada, que comemorou o Dia Mundial do Algodão. Foi um desfile que aconteceu em Brasília, celebrando esta data e os 10 anos também do projeto Mais Algodão, Ciativa da Cooperação Internacional, desenvolvida pelo governo em parceria com os países que são países aqui próximos. Macio, confortável em dias quentes e frios, durável, versátil e sustentável. São muitas as vantagens do algodão já conhecidas na produção têxtil. Com o intuito de fortalecer o setor algodoeiro, há 10 anos o Brasil participa de um projeto de cooperação que envolve outros seis países da América do Sul. A ideia é disseminar as boas práticas para os pequenos produtores de algodão a partir da experiência brasileira. Nós colocamos à disposição nossos técnicos, tanto da Embrapa, quanto o pessoal da Asbraer, para a extensão rural, toda sorte de técnicos brasileiros que vão até esses países e também recebem delegações dos países para fazer essa troca de experiência sobre plantio, combate à praga, desenvolvimento de máquinas adaptadas a pequenas propriedades, desenvolvimento de plantações orgânicas, certificação, apoio que os países desenvolvam seus processos de certificação. Então, toda a cadeia produtiva do algodão é coberta de acordo com o nível de desenvolvimento da produção algodoeira em cada país e também dos interesses particulares que cada país possui. Um dos resultados dessa cooperação é o desenvolvimento de uma colheitadeira pela Embrapa para ser usada por pequenos produtores. A ideia é a gente ter tecnologia que permita maior agilidade no manejo da cultura, maior agilidade na cultura e também a redução do esforço empreendido para produzir e colher algodão em toda a sua cadeia produtiva. Terceiro maior produtor do mundo, o Brasil produz por ano 3 milhões e 700 mil toneladas de algodão. Desse total, 700 mil toneladas ficam no país. Entre os destaques da produção brasileira está a sustentabilidade, modelo que é exportado para o mundo no projeto de cooperação técnica mais algodão. Hoje nós somos com orgulho o maior fornecedor de sustentabilidade e de uma pluma que respeita o meio ambiente, respeita a questão social aqui do nosso país. Há 40 anos, Marlice trança o fio de algodão entre os dedos, confecciona o tecido e o bordado sem o uso de instrumentos. A técnica é uma tradição de família, que agora Marlice vê perdendo espaço. Ela enxerga na exibição do trabalho uma chance de não ver a tradição morrer. Esse encontro aqui para mim é muito importante porque é uma esperança que a sente, né, para a gente dar continuidade a esse trabalho. A gente pensa, assim, que através de um encontro desse, através de um apoio, né, das outras entidades, a gente pode enriquecer, né, esse trabalho que a gente está começando a se perder. E como eu falo sempre, tudo que é bom, toda pouca, o Tere Brasil Notícias está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência. E antes de encerrarmos, vamos falar do turismo náutico espanhol e também das hotelarias e também informações de capacitação. Então você vai ver aí informações bastante importantes que são oferecidas pelo governo federal. E nessas informações está a questão de aula de espanhol, também curso básico para condutores de turismo náutico e também estaremos mostrando aí para você dicas de curso sobre alimentos, bebidas, na indústria. Portão 8, portão 9, portão 10. Ah, achei! Vou embarcar agora numa grande viagem com destino ao sucesso profissional. E você, quer vir comigo? Então partiu! Eita, que maravilha! Gente, coisa boa! O Brasil tem mais de 8 mil quilômetros de costa marítima e 35 mil quilômetros de vias internas navegáveis. O potencial turístico daqui é impressionante! E eu que não sou boba vou aproveitar para me inscrever no curso básico de capacitação de condutores de turismo náutico e aprender sobre segurança, sensibilidade, sustentabilidade e hospitalidade no ambiente náutico. Ah, e se você for aquaviário já certificado pela marinha e quiser participar, anota esse link aí também! Olá, como estás? Donde puedo encontrar el curso de español? Ah, lá no Brasil, vixe! Se eu soubesse, não vinha tão longe para aprender outra língua. Ei, se você é estudante do ensino médio da educação superior, aproveita essa dica então! O Ministério da Educação oferece um curso de espanhol totalmente gratuito e que você pode fazer sem sair do conforto da sua casa. Sensacional, né? No pierdo desesta oportunidade! Isso aqui tá com a cara boa, gente! Hum... Delícia! Esse drink vai ser um sucesso aqui no hotel. Ah, aonde eu aprendi? Ah, foi nesse curso sobre alimentos e bebidas na hotelaria. Nele, você também vai poder aprender a planejar cardápios e se qualificar para atuar em bares e restaurantes turísticos. Eu recomendo, viu? Saúde! Ah, meu Deus! Mas que mala pesada! Mas como é bom viajar! A gente volta aqui, ó, com a mala cheia de experiências e aprendizados. Mas agora eu vou descansar um pouquinho. E este foi o Tele Brasil Notícias da Semana, que agradece a sua audiência e estará de volta na semana que vem com os apoios técnicos de nossa equipe e também o João Vitor. Fique conosco e venha aí na sequência o Tele Brasil Esporte no Ar. A gente volta aqui, ó. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri